O RBS Esporte veio conversar com um gaúcho que não é atleta, não é treinador, mas é muito importante para os Jogos Pan-Americanos. Ele é Marcos Vinícius, o chefe da Missão Pan. O dia começa aqui mesmo, termina aqui, começa aqui na Vila. É, na verdade o dia já começou às seis e meia da manhã. Nós temos todo dia uma reunião dos chefes de missão, os 42 chefes de missão se reúnem com o comitê organizador. Essa reunião já aconteceu, ela durou de sete às oito. Um meio de transporte especial ajuda Marcos Vinícius a se deslocar pela Vila Pan-Americana. A gente brinca aqui na Vila, todo dia é segunda-feira e todo dia são nove horas da manhã. Nove e meia, a primeira saída, desta vez de carro. Pronto, a gente vai mesmo na piscina. Maria Lenk. Ele entra onde quiser, a gente acompanha de longe. Área VIP. Hora de assistir ou tentar assistir a competição. Enquanto os nadadores estão na água, ele está no celular. Entre um comprimento e outro, palmas. Mas antes do esperado, de novo para o carro, rumo ao próximo esporte. Na chegada ao handball, mais cumprimentos. E na saída, encontro rapidinho com a família. Minha família é a esposa, você é a esposa. Vem. Caminhar assim, junto com o marido e o pai, em tempos de pan, é uma oportunidade rara para Cláudio e Luca. Vou visitar ele na Vila de vez em quando. De vez em quando ele vai para casa, mas sempre bate saudade. Ele tem seis telefones, os seis tocam o tempo todo, é uma loucura. Ele não para em momento nenhum. Não para mesmo. Agora é a vez do judô. Ele assiste do meio da torcida e até participa de uma contagem regressiva. O dia do Marcos Vinícius começou às oito e meia da manhã, lá na Vila Pan-Americana. Para ela, para mim começou às seis e meia. Tá certo. Agora, a gente está aqui no judô, finalzinho da tarde, até ele fica aqui. Mas tem mais coisa pela frente. Que horas acaba esse dia? Minha meia da manhã, estou indo para a cama. Ufa, não cansa não? Não dá para cansar. O esporte, estar junto do esporte já dá uma energia que realmente você tem sempre mais um pouquinho de gás para tocar o dia. Esse evento aqui é um sucesso absoluto. Começando pela organização, locais de competição, atendimento na Vila. A Vila Pan-Americana é de padrão olímpico e por isso todos os 42 países estão super felizes. Tudo depois desse Pan-Americano vai ser diferente. Eu acho que é um demarcador de águas antes do Pan e depois do Pan. Tenho a certeza que o esporte brasileiro daqui para frente vai ser diferente e muito melhor. O trabalho não acaba com o fim do Pan. Marcos Vinícius segue ao lado do Brasil na tentativa de ser sede dos Jogos Olímpicos de 2016.